Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, vamos conhecer casos de alguns jogadores brasileiros que a qualquer momento podem aceitar o convite para defender as cores de outra seleção. Aproveite e deixe aqui nos comentários quais destes jogadores citados teriam espaço na atual seleção brasileira. Confere só! Vou começar o vídeo com dois jogadores nascidos no Brasil e que podem, nos próximos dias, aceitarem a missão de defender as cores da seleção portuguesa de futebol. São eles, os paraibanos Otávio e Francisco Soares, ambos jogadores do Futebol Clube do Porto. Revelado pelo Internacional, Otávio, hoje com 25 anos, está prestes a obter a dupla cidadania portuguesa, uma vez que já cumpriu cinco anos de trabalho em terras lusitanas. Desta forma, apesar de já ter representado em amistosos as seleções sub-20 e sub-23 do Brasil, o meia-brazuca, a princípio, estará em breve apto para representar a seleção de Portugal, sendo mais uma opção à disposição do treinador Fernando Santos. Já Francisco Soares, ou Tiquinho Soares, como é conhecido por lá, também tem uma situação bem parecida. Com passagens por clubes como Botafogo da Paraíba, Centro Esportivo Paraibano, entre outros, ele desembarcou em Portugal em janeiro de 2015, e assim também estaria dentro dos critérios para receber a cidadania portuguesa. Como não teve passagens por nenhuma das seleções de base aqui no Brasil, sua convocação por parte de Portugal é algo quase impossível de ser barrado pela FIFA. Tiquinho tem hoje 29 anos. A ideia é que a papelada da naturalização destes dois brasileiros fique pronta ainda neste mês de março. Já falado em outro vídeo aqui do canal, o atacante Marcos Paulo, hoje do Fluminense, é mais um brasileiro que pode representar a seleção portuguesa principal em breve. Com apenas 19 anos, a Joia Tricolor, após não ser chamado com frequência para as divisões de base do Brasil, acabou aceitando, em agosto do ano passado, um convite de Portugal para defender as suas seleções sub-18 e sub-19, respectivamente. Isto só é possível porque Marcos tem dupla cidadania em razão do seu avô materno, que é português. O atacante ainda pode escolher qual país irá defender no time principal. Apesar de afirmar em entrevistas que não rejeitou a possibilidade de defender o Brasil no futuro, o objetivo do Brazuca hoje é disputar pelos lusitanos a Eurocopa Sub-19, que será realizada em julho na Irlanda do Norte. Após completar cinco anos morando nos Emirados Árabes Unidos, o atacante Caio Canedo, aquele mesmo ex-Botafogo internacional e vitória, se tornou cidadão emiradense. Com isso, o jogador brasileiro, como não participou de nenhuma competição oficial pela base do Brasil antes desta naturalização, está apto, para qualquer momento, defender as cores desta seleção asiática. Atualmente com 29 anos, Caio, hoje jogador do Hawaim, apesar de não ter recebido ainda um contato da Associação de Futebol dos Emirados Árabes Unidos, afirmou em entrevistas recentes que está ansioso para representar o país o mais breve possível. O atacante do Arsenal, Gabriel Martinelli, figura carimbada na seleção brasileira olímpica, ainda pode no futuro optar em defender as cores da Itália. Com cidadania italiana por parte do pai, o Brazuca segue nos últimos meses sendo monitorado pela Federação do País Europeu, que já sinalizou em algumas ocasiões a intenção de convocar o atacante. Por outro lado, sabendo desta possibilidade, Martinelli não fechou as portas para a Itália e afirmou em uma entrevista recente ao site UOL que não decidiu sobre qual país quer representar no futuro. A CBF sabe do interesse da Azurra em contar com o brasileiro, mas segue monitorando de perto esta situação. Com apenas 18 anos, Gabriel Martinelli tem contrato com o Arsenal até junho de 2024. Para finalizar, o zagueiro Lianco, apesar de ser capitão e uma das figuras importantes da nossa seleção olímpica, ainda pode, um dia, escolher vestir as camisas da Sérvia ou até da Itália. Esta possibilidade foi levantada pelo próprio jogador em uma entrevista ao site UOL agora em janeiro. Ao ser questionado sobre ter uma chance no time comandado por Tite, Lianco deixou claro que caso essa chance não venha, ele pode optar em defender uma destas duas seleções, uma vez que a FIFA permite este processo. Aos 23 anos, o zagueiro, hoje atleta do Torino, tem ligação familiar com os dois países. Porém, teria mais facilidade em defender a Sérvia, onde chegou a jogar pelo time sub-19 em 2016. Para representar a Azurra, ele ainda precisa pegar o passaporte italiano. Antes de terminar o vídeo, eu quero explicar o motivo para a ausência na lista do meia Andréas Pereira. Bom, como todos já sabem, este jogador deixou de lado a sua seleção natal, no caso a da Bélgica, para realizar o sonho de defender as cores do Brasil, terra dos seus familiares. Como até agora ele participou de apenas um amistoso com a Amarelinha, muitos acreditam que ele ainda poderia aceitar um convite belga para jogar pelo time nacional. Porém, isto, segundo a CBF, não pode mais acontecer. O motivo é que em 2015, um pouco antes de se apresentar ao time sub-20 brasileiro pela primeira vez, Andréas enviou uma carta para a FIFA se comprometendo a vestir apenas a camisa do Brasil. Assim, por causa deste documento, de acordo com uma consulta feita pela própria CBF, o jogador segue preso à nossa seleção pelo resto de sua carreira. Ele tem hoje 24 anos e segue ligado ao Manchester United. Que tal uma caneca personalizada de um time alternativo? Corre lá no Instagram do nosso parceiro, arroba Canecas de Times, e faça o seu pedido. Ah, e se você gostou do vídeo, não se esqueça, se inscreva no Gol de Canelo. Até mais!